Tá ao vivo aqui? Tá ao vivo ali? Boa tarde pra você que tá chegando na Compacta Print. Espero que você esteja bem na sua tarde de terça-feira. Desculpa a demora aí, mas vamos começar a fazer aqui estamparia em MDF. Seja bem-vindo, boa tarde, obrigado pela sua presença, tá? Desde já, já deixe nos comentários as suas perguntas referentes à estamparia, personalização. Hoje é uma live bacana, hoje eu quero mostrar pra vocês exatamente, ó, como estampar em MDF. Eu vou levar aí pra vocês aí, pra vocês ficarem até enxergando melhor aqui a estampa. Vou levar primeiro pro pessoal do próprio Facebook e dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha aí. Se tiver com som ruim, dá uma avisada aí pra nós, tá bom? Dá uma mostrada aí também, exatamente pro pessoal do Instagram, olha só. Qualidade de estamparia é com Compacta Print. Então hoje você vai aprender a estampar na madeira MDF, exatamente usando sua máquina, tirando suas dúvidas, porque parece que é fácil ali. Ele realmente é, deixa eu te passar as dicas aqui que o Cris vai passar pra vocês de temperatura e tempo. Cada estampa de um produto tem um acete, tem uma dica. E madeira você já passa, eu falo pra você que é só 200 graus, 30 segundos. E ali colocar na prensa. Mas eu vejo que muita gente tem problema com o encanoamento da própria madeira. Ele é um produto que você pode colocar ele exposto no solar ali, pode colocar ele também como lugar fechado. Pode colocar ele ali como comunicação visual mesmo, pra sinalização dos próprios lugares. Então obrigado pra cada um aí. Se tiver pergunta aí, eu já vou dar uma olhadinha aqui. Vou sintonizar junto com vocês pra gente interagir. Obrigado aí pra todo mundo que tá chegando. Áudio ok? Se eu e esse pessoal vão dar um feedback pra nós sobre o áudio aqui. Já fazendo um testezinho de câmera aí pra ver se tá legal a resolução aqui pra vocês. E pra nós também. Parece que tá legal aqui. Pelo menos a imagem tá legal, tá em tempo real. E a qualidade da imagem ficou boa, viu? Muito bom. Obrigado aí pra cada um que chegou. Deixa eu só compartilhar o link aqui. Esse é o momento de dar aquele like, compartilhar o link com seus amigos. E a gente já vai começar. Vou explicar sobre o papel, sobre o produto que eu tenho aqui hoje, tá bem? Então vamos lá. Vou mandar aqui no grupinho, só pra galera dar uma olhadinha. E já vamos começar. Então, desde já, obrigado. Se tiver perguntas aí no Instagram, se acompanha nos comentários, por favor. Meu amigo Matheus tá aqui pra me acompanhar e ajudar aqui também hoje. Então vamos lá. A premissa de tudo é... Já fizemos live aqui mostrando pra você como estampar azulejo. E hoje é uma live diferente, que nós vamos estampar outra superfície. Eu trouxe aqui, inclusive, que nem essa aqui. É uma MDF A3. Já coloquei na moldura, tá bom? E tenho também ela no formato A4 e tenho ela também no formato A5. Isso mesmo que você tá ouvindo. Ou seja, ela chega a ser metade de uma folha sulfite. Ou seja, dá pra fazer ali conforme a sua impressora, conforme a área de impressão do seu equipamento também. Então eu trouxe aqui exatamente esse A3 de estampar lá na loja. Na loja nós temos a prensa maior, A45 A3. E aí eu exatamente trouxe as menores pra gente estampar aqui na nossa P35 aqui. Que já é a máquina que tem o tamanho 35 por 35 centímetros. Por isso que o nome dela é exatamente o 35. E aí você consegue estampar diretamente com ela na madeira MDF. Mas tem uma sede e a dica do Cris, que o Cris vai passar pra você, pra você estampar e não ter problemas de encanoamento. E nem de falhas. Fique esperto por aí, porque a dica da sublimação eu vou explicar exatamente pra você. Sublimação, ela é uma das técnicas possíveis pra se usar neste equipamento. Ou seja, a prensa plana da compacta print é uma prensa que tem muitas técnicas. Que se chamam técnicas de termodransferência. Talvez o seu primeiro contato com o equipamento, ou sua primeira técnica escolhida, seja a própria sublimação. Então entenda a teoria das coisas. Já expliquei em diversos vídeos, mas vou passar aqui porque às vezes é o primeiro vídeo de cada pessoa aqui. E aí o que eu vou explicar pra vocês. A técnica da sublimação, ela é uma técnica que envolve exatamente um sistema onde a tinta é a coadjuvante. Ou seja, antigamente, ou até hoje, você encontra impressoras e técnicas pra essa prensa que a impressora pode custar mais dos seus 5 mil, 10 mil reais ali pra você estar estampando. Porém a sublimação, ela é única. Ela tem ali as suas qualidades, os seus diferenciais. A sublimação, ela consegue ter uma impressora com ticket médio bem inferior. O custo de impressão é maravilhoso. O papel ainda é maior ainda a questão da economia em si. E você consegue ali lucrar estampando esses artigos, seja ele com superfície de MDF, que aí eu posso fazer chaveiros, tem quadrinhos, tem hoje em dia até relógio, tem. Tem muita coisa plana pra se fazer de MDF, como de metal também, como de vidro também. Isso aí. E hoje também temos aquele material de polímero, que é um plástico que resiste a calor. E a matéria-prima dele é de poliéster, por isso que ele é sublimável. Então entenda a teoria da coisa que a sublimação é uma tinta de poliéster, ou seja, ela só funde em outras superfícies que tenham poliéster. Madeira de poliéster, Cris, talvez aquela madeira do seu guarda-roupa não tenha poliéster. Porque exatamente a diferença de um artigo, de você buscar um fornecedor que vai te mandar exatamente uma chapa, uma placa de MDF pronta pra você sublimar, é porque ele já vai passar esse tratamento de resina na superfície do objeto que você comprou. Por isso que você não vai pegar em qualquer lugar o azulejo, em qualquer lugar a placa de MDF que vai estampar a sua prensa. Até tem como estampar, mas eu vou deixar isso pra outro assunto, vou falar de sublimação hoje. Em outras técnicas tem como sim pegar uma madeira crua e estampar. Mas na sublimação, você que tem sublimação, você que almeja começar com sublimação, com impressora de mil reais, nem que seja, você vai conseguir estampar desde que o seu fornecedor te mande exatamente assim. Pronto, uma superfície trabalhada e tratada pra que você estampe diretamente, certo? Não temos perguntas por enquanto, então obrigado a cada um que está assistindo. Nós temos hoje, inclusive, um sistema bacana, que está até subindo legendas pra você que está assistindo ali, pra ter acessibilidade exatamente com as pessoas que ali talvez tenham algum problema de audição, que estão podendo ouvir ali nosso áudio. Por isso que eu vou falar bem pausadamente, é difícil eu falar pausadamente, mas eu vou falar pra conseguir o algoritmo ali, entender minha voz, o que eu estou dizendo pra essas pessoas, tá bem? Então, eu vou pegar aqui essa chapa de MDF e eu tenho aqui algumas impressões sublimáticas. Não trouxe a impressora, porque se não, a gente passa aqui, mas eu tenho aqui exatamente uma impressão sublimática, minha impressora aqui é A3, como vocês conhecem, e aqui eu tenho exatamente duas artes que eu imprimi nessa folha. Por quê? Eu vou estampar uma folha A4, certo? Esse aqui é o MDF A4. Então, numa folha A3, cabe duas artes. Confere? Confere, né? E aí, o que eu vou fazer aqui? Vou só cortar no meio e vou, com o auxílio da minha amiga, fita térmica. Gente, utilizam fita térmica, porque justamente vai ser uma fita que é recomendada, pra que tenha contato com o calor e não, vamos supor, tire, agregue nada de cola, vamos supor, uma hipótese de você usar fita crepe, ou quem sabe usar gurex, fita de etiqueta de preço, vai queimar o seu produto, vai marcar o seu produto, ou vai mudar na sua prensa, ou vai dar aquele cheiro ruim, porque vai queimar mesmo. Então, essa fita térmica, ela não altera o tamanho, não dá cheiro, não dá nada. Ela só realmente faz uma função dela, que é fixar o seu objeto na arte. Cris, mas eu já fiz vídeo que eu nem ensinei, eu acabo nem prendendo, porque eu coloco ela, já coloco ela por cima e mando ver. Por isso, talvez, que as suas madeiras estão encanoando. Por mais que ela venha na estradinha, assim, dessa forma, ela sempre tem umidade, hein? Sabe o que encanoa? Umidade. Você precisa sempre tirar a umidade desse produto. E aí, diferente do azulejo, que se eu colocar aqui, ele já vai encanoar, eu vou fazer o seguinte, eu vou prender essa arte bem presa no meu produto, e depois eu vou estampar um tempo com ele virado pra cima, que é o tempo da sublimação, e depois eu vou realmente ajudar a prensa a fazer todo o canto do produto, que eu vou virar ele ao contrário, e vou estampar também, exatamente, as costas dele, pra que essa umidade, ele não vai ficar mais empenado, ele vai ficar retinho e plano, porque a sua parede é plana. Se você colocar lá alguma coisa ondulada, vai ficar, tipo, desencostado na parede, vai ficar estranho, certo? E aí, eu tenho também aqui, eu comprei algumas molduras, você encontra isso aqui no Mercado Livre, até baratinho, mais baratinho de onde eu comprei, até, pra você conseguir colocar as suas molduras, as suas artes aqui, né? Porque um quadro revelado em papel, pode ser que uma parede com umidade venha com o tempo de degradar ela mais rápido. Ela vai pegar um mofo aí, quem sabe? Eu tinha uma foto que vem na formatura antigamente aí, da vez que meu bebê da estima, ela sabe aí, pegou uma umidade uma vez na parede lá, acabou com a foto. Aí, isso não vai acontecer se o objeto for o próprio MDF, ou, quem sabe, o próprio azulejo, que você pode vender esse benefício pro seu cliente também. Falar, opa, vamos eternizar essa foto? Vamos. Então, a ideia é essa de fazer exatamente esse MDF. Então, vamos começar pela 4 aqui. Eu tenho aqui uma arte bem bacana, vou recortando aqui. Se tiver pergunta aí, vão mandando pra nós aí, tá bem? Obrigado pra cada um que tá assistindo aí. Fala aí de onde você tá falando, fala a sua cidade, eu só quero saber quem tá assistindo aí, viu, gente? Eu tô vendo aqui uma galera acompanhando, e sem perguntas por enquanto aí também no Instagram. Não é mesmo? Então, obrigado, viu? Se tiver dúvida do papel, da impressora, muito aí. Obrigado por estar assistindo aí esse conteúdo, que é maravilhoso, que é bem concentrado pro tipo de público que estão nesse tipo de material. Então, eu quero que você acompanhe conosco aqui o que eu vou fazer. Então, eu tenho a minha imagem aqui. Olha só. Uma bebê muito linda. É a Mel. Olha só. E aqui eu vou prender exatamente, eu vou deixar minhas artes de lado aqui. pra não estragar. Já fiz até uma no Sonic aqui, gente. O filme tá muito bom, quem não assiste no cinema vai assistir, viu? Então, isso aqui você vende muito bem. E tem nem as sazonalidades do mercado. Se um filme vai lançar, talvez você não goste do filme, mas tem muita gente que assiste. Então, são produtos que você pode lançar como tendência, porque as pessoas adoram colecionar. Meu amigo Matheus mesmo adora, e ele deve pedir um comentário aqui, umas outras artes que já já eu vou estampar. A gente pode até publicar nos stories aí, pra você ver. Que ele tem muito bom gosto, ele é um design fenomenal, pode ter certeza. Olha só. Tendo aqui, ele já direto no pacotinho. Eu já vi MDF, gente, com uma pegadinha. Sabe que pegadinha que é? Ela vinha exatamente com uma película de proteção. aqui. E assim, olhando a... Claro, olho nu aqui, eu não enxergo nada. Ela tem um lado que provavelmente, que essa aqui, ela é de 6 milímetros, ela é bem mais grossa que o normal. Então, ela... A olho nu não dá pra perceber, mas tome cuidado. Deve ter um lugar que você comprar, pergunta pro vendedor. Se ele não soubesse, você vem aqui no cantinho, dá uma cutucadinha aqui, pra dar uma olhada, tá? Pra você ver se realmente ela já tá sem essa película. Que nem essa aqui, veio sem película, por isso que vem o saquinho. Algumas que vem fora do saquinho, talvez vem com película, ou vem com os dois no saquinho, no saquinho, no perigo, enfim. Dá uma olhada, porque se você prender, estampar em cima do plástico, perder o MDF, com mais que você tire ali a película depois, tá? Então, obrigado pra Suzana, que é lá de Orleãs, a de Natarina, ela tá sempre conosco aí. Rosângela também tá assistindo lá, boa tarde, que boa live do MDF, meu maior desafio. Isso aí, Rosângela também trabalha com o segmento aqui, gente, e tá, talvez, com dificuldade no seu MDF, vai aprender agora. Então, eu vou pegar esse daqui, a Ana perguntou qual o melhor tipo de folha. Ótimo. Eu vou falar, ela só de papel sublimático, por exemplo, esse papel que eu tô utilizando aqui, ele é um papel que a marca dele se chama marca papel jojo. Ele tem uma capa preta com marara, assim, bem bonita. E, na sublimação, diferente das outras técnicas, o papel tem sim uma importância aí pra ajudar exatamente a acontecer o quê? Na sublimação, não é uma adesivação, não é uma sobreposição. Ele vai fazer uma fusão, e qual a diferença disso? O papel não é responsável exatamente por estar com a tinta, e se ele não transmitir essa tinta pro objeto, vai acontecer o quê? Ele não vai ter ali a resolução, talvez, que nessa imagem é muito bonita, com boa resolução. Ele vai ficar levemente fraco ali na estampa, e, claro, se eu posso até fazer um dia, fica até o mesmo afim, pra gente fazer uns stories, estampando com sulfite, a mesma arte, estampando com papel sublimático, pra você ver a diferença da nitidez. O papel sublimático garante mais transferência que tinta. Mas, na verdade, o Jojo, ele veio com uma proposta diferente, porque, vocês sabiam que o melhor papel sublimático, na realidade, ele precisa de estufa pra armazenar ele? É bem complicado, porque você vai imprimir, às vezes você deixa duas, três papéis ali, e vai embora, e amanhã você vai imprimir de novo, opa, o papel tá cheio de umidade, gente, e às vezes pega umidade assim, uma hora de exposição ao ar mesmo, ele pega umidade mesmo. E pegou umidade, ele vai dar a orelha, e ele vai acontecer uma coisa que é bem interessante, que se chama uma marca, no próprio carrinho, que tem na impressora, que ela vai imprimir, ela vai traçando a folha, ela vai puxando a folha. Ele marca, acredita, porque não dá tempo da tinta secar e sair pela frente. Como as impressoras de A4 e A3, no caso vamos chamar de pequeno porte, elas não tem ali um secador ali, seja ele quente ou seja ele frio, ele vai acabar passando por esse orelha, e vai marcar ele de fora a fora. E às vezes a infelicidade é você descobrir só para descampar. Então a dica é você comprar um papel sublimático bom. Hoje, 2022, eu estou utilizando o papel no jogo, já tem pelo menos um ano e meio, só indico eles para os meus alunos, para os meus clientes, para todos a compacta print, que você use este papel, porque você vai ver que não precisa comprar estufa, terminou de usar? Claro, guarda o pacotinho dele, mas você vai ver que ele não marca nada, e na minha opinião ele aceita configurações de impressão que são melhores do que os outros papéis. Geralmente você manda uma configuração tipo de papel normal e qualidade alta na impressora para imprimir bonitinha, não vai imprimir em modo pasturho, claro. Nesse papel tem como você mudar o tipo de papel, eu coloco na configuração de papel mate, com configuração alta de impressão. E ela acaba preenchendo, gente, é notório você ver que ela tem um preenchimento maior, porque ela passa mais vezes no papel e vai te entregar uma qualidade que você vai ter agora. Então, obrigado aí, recomendado, tá certo? Jojo, patrocina a nós. Aqui, eu tenho, vou pegar aqui outro, porque aquele está machucadinho no cantinho, até para a gente, porque aquele ali já tem todo, aniversário da Mel, hoje aqui, a nossa amiga Melzinha, que eu vou estampar, um ano de idade. Olha só. Então, eu peguei aqui o MDF, como você pode ver, ele está notoriamente sujinho, então, quer dizer, não foi culpa do Cris, não foi o Cris que deixou sujeiro, foi o próprio fabricante, na hora de malar, quem não, cuidou de limpar. Agora está beleza. E aí, eu faço o que? Pego as fitas suficientes ali, que eu vou dar uma olhada aqui, eu vou pegar a minha arte, vou colocá-la aqui no meio, na minha frente, ele tem um lado que é mais fosco e um lado que é branco e brilhoso. Se ele for marrom de um lado e branco do outro, é óbvio que você vai estar falando do lado branco, certo? Então, esse lado mais brilhoso, vou colocar de frente para a minha arte. Eu fiz a arte com um copinho, com um tamanho um pouco maior do que a própria 4, porque esse MDF é chamado a 4, mas ele chega a ser até quase um centímetro menor do que a própria cor a 4, porque a 4 é 21 por 29,7. É tipo 20 por 28,7, sabe? Ele é um centímetro a menos. Isso é bom porque se fosse do tamanho certinho da folha, tem alguns modelos de impressoras que não imprimem sem bordas. E aí vai te complicar porque vai ficar aquela tarte branca ao redor e não vai dar para tipo outro. Vamos supor, fazer um chapadão igual eu fiz nesse MDF aqui, você do Instagram e você do Facebook, tá certo? Então, vamos lá. Peguei aqui minha arte, vou recortar aqui uns 4 pedacinhos de fita térmica, você vai pagar ali uns 12 reais quando é uma fita como essa. É bom você comprar aquele acessório que você faz assim, né? Porque isso aqui parece um cabelinho de anjo. Fique olhando. Vou cortar ele aqui, e ele já enrola por natureza. Então, geralmente, eu corto e deixo de lado aqui. Obrigado para a Cássia que está assistindo também. Compartilha aí, gente, avisa nos grupos aí para a galera vir assistir essa transmissão de estamparia, viu? Então, cortei mais outro aqui. Acho que dois, tá legal. vou prender aqui de um lado e vou prender do outro também. Então, o que eu faço aqui? Eu vou pegar e vou prender na superfície do próprio objeto e depois eu posso prender a arte também, direto. Deixa eu levantar. eu coloco ele de frente aqui, centralizo, acho que eu vou puxar do objeto que vai ser melhor. Vou pegar nela aqui, já que está na posição, e vou meio que dobrar e eu preciso prender bem preso neste momento porque eu vou fazer um movimento aqui que vocês vão entender o que eu vou fazer. Então, vou prender bem presinho aqui, vou dar uma esfregadinha para ela não correr e não sair daqui. Vou pegar a minha outra fita que eu cortei aqui, e vou prender o outro lado também. Então, prendi, prendi, fixei o objeto. Então, ele está bem preso. Esse papel não vai correr mais. Então, vamos para o equipamento. A máquina para você que não conhece é a prensa da Compacta Print, a versão 35x35, então você consegue ver enquadramento será que no Instagram está tudo certinho? Será que a pessoa está assistindo? Obrigado para a casa que está assistindo, viu? avisa a pessoa do grupo para vir aqui assistir a live. E aí, o que eu tenho aqui exatamente é uma prensa do infinito quantidade de prensas que a Compacta Print. A gente tem uma menor do que essa, que é a 25x35, tem essa 35x35, tem a outra que é 40x50, que é a P40, e tem maiores aí que estão, até a camiseta inteira, enfim, são prensas enormes. O que muda das prensas é essa área de trabalho, certo? Até que eu por logística acabei aqui no nosso estúdio, eu falei, eu não vou trazer a granola não, eu trouxe a menor, aqui é a menor, e aí você vai ver como eu vou fazer a regulagem. Então, a premissa da prensa é, e na sublimação também, eu preciso checar três fatores, temperatura, tempo e pressão, são três fatores, temperatura, tempo e pressão. Quantos graus que eu vou usar para estampar o MDF? 200 graus. Liguei minha prensa, eu espero a luzinha, que está acesa, apagar, porque é sinal que está até a temperatura, que eu indiquei aqui. Provavelmente, no 110 vai levar uns 10, 15 minutos, no 220, rapidinho, 8 a 5 minutos já está apagado a luzinha. Tudo vai chegar nos seus 200. Uma Ferrari ou um Fusquinha chega a 100 km por hora. Analogia top. Então, essa é a ideia. E vou dar a volta aqui para vocês darem uma olhada. Deixa eu me enquadrar bem aqui. Será que está legal aqui a posição? Vocês estão enxergando? Vou virar minha prensa um pouco a ficar assim, para vocês verem melhor. Temperatura ok? Vamos ver o tempo. Então, eu vou usar 30 segundos, 200 graus. Confere? Beleza. E aí, o que eu faço aqui? Vou pegar exatamente a minha placa, que eu já coloquei a arte, já fixei ela aqui, e vou colocá-la também centralizada aqui na minha prensa. Sendo assim, eu vou... Previamente, eu já configurei a pressão da prensa, tá? Então, é aqui é o acessório onde você gira e solta a pressão do equipamento. Porque, claro, se eu vou estampar a madeira com a mesma pressão de fazer uma camiseta, vai acontecer o quê? Vai amassar. Cuidado. Amassamento, não vai nem fechar. Você não vai conseguir nem fechar, na verdade. Então, eu coloquei aqui, e agora eu vou fechar. Coloquei aqui 200 graus 30 segundos. Baixei a prensa, apertei o botão verde. Primeiro tempo, porque vão ser duas etapas, confere. 200 graus com 30 segundos na primeira etapa, com ele voltado para cima, para ele estampar e fixar na arte. E depois, eu vou virar ele ao contrário e vou estampar mais 20 segundos, beleza? Olha que dica legal. Então, não vai ter erro para estampar o MDF a partir de agora para vocês ainda. Acabando o tempo aqui, ele vai ter um aviso sonoro. Eu acho que eu apertei o botão ali direitinho, estava meio fora de posição. Estão ouvindo? 200 graus 30 segundos. Vou abrir aqui a prensa. Está meio quentinho aqui, mas somente porque ele já está meio que acostumado. E vou virar ele ao contrário assim. Agora, eu vou bater mais 20 segundos. 20 segundos só. Vou virar aqui e vou apertar. Prontinho. 20 segundos. Apertei, não me lembro, só apertei. Enfim, 20 segundos, ela vai fazer o barulho e já vai estar pronto. Então, ele vai, até para mostrar para vocês, esqueci de mostrar, no próximo que eu estampar, vou mostrar para vocês de novo. Ele solta um umidade muito grande, gente. É engraçado, porque por mais que ele esteja novo, ele tem umidade. MDF tem umidade. Se você estampar só de um lado, vai ficar perfeito. Mas o outro lado, vai ficar muito falhado. Você vai ver que é bem estranho mesmo. tá? Então, até para subir um vapor, tem um cheiro que é bem específico aqui de madeira. Você fala, opa, será que está queimando a madeira? Gente, não pega fogo as coisas daqui não, viu? Fique tranquilo. Esse aqui, esse próprio vapor que está subindo, é a umidade. Eu acho que eu não apertei o barulho. Eu acho que já foi 20 segundos. Não foi. Então, não tem problema. Então, porque já estampou na primeira etapa. A segunda etapa aqui é para tirar exatamente esse problema do encanonamento da madeira. Então, eu vou dar uma volta aqui. Deixa eu ver. E vou abrir aqui a minha prensa. Vai estar bem quentinho. Eu acho que eu vou ter que precisar de uma toalhinha. A gente está dentro da caixa. A gente tem uma toalhinha aí. para dar uma olhadinha se tem uma toalhinha para me ajudar. Aqui eu coloquei agora um suportezinho para ficar preso para dar reflexo para vocês na live. Que é um contact, né? Se colocar coisa que a gente aqui vai derreter. Então, na verdade, eu queria ir desse lado aí. Vou dar a volta de novo. Para mostrar em primeira mão para vocês aí. Vocês que estão assistindo, estão gostando, deixa o coraçãozinho na tela aí. E aí, agora, o que que eu faço? Eu acho que eu vou pegar a minha luva aqui, eu tenho uma luva do Miguel aqui. Aproveitando a live de estamparia. Já aproveitei da live de estamparia aqui, gente, ó. Agora não tem mais. Agora eu faço o quê? Eu posso vir aqui e tirar aqui o papel. Olha só que legal. Tirei e tirei. E aí? Olha só. Instagram e olhem a Memel. Que bonita. Para mim, o celular não está dando uns lags, não. Está tranquilo. Está parado lá. Então, olha só que lindo essa placa de MDE. Vou fazer um efeito aqui para dar um brilho. Você do Instagram também, dá uma olhadinha. Gostaram? Então, está perfeito. Gostou, Matheus? Perfeito. Muito bom. E aí? Então, eu vou deixar aqui em Standby essa daqui. E eu já posso até colocar ela numa moldura. Deixa eu ver aqui se eu acho uma moldura. Moldura rosa que já combina. E essa moldura, gente, é uma ripinha de madeira que você pode comprar, você mesmo comprar. Você vai ter que acertar somente uma questão, que é o ângulo do corte que você está fazendo. Então, você pode fazer vários cortes e você já faz isso aqui. porque eu juro para você, moldura tem muito caro que é uma olhada caro mesmo, é muito caro. Então, não recomendo ali, dependendo de você ficar comprando uma moldura muito cara, a não ser que você coloque no custo, porque tudo é custo, né? E aí você já vende para o seu cliente ali. Então, olha só que legal. Ficou legal, né? Lima, Patrícia, está assistindo aqui conosco. A Rosângela também gostou muito. Então, eu vou colocar aqui na moldura, olha só. E já vou partir para o próximo. Levanto, levanto. Coloco na moldura. A moldura tem um furinho em cima. Nessa moldura aqui tem um furinho, viu? Se tiver pergunta, você pode me pausar para que eu não entendo. Eu queria isso. Sim? Estão perguntando aqui como que faz para adquirir. Ótimo. Para você adquirir exatamente um orçamento completo, comprar com compacta print, esta máquina, você vai deixar nos comentários agora o seu telefone com DVD. Tem gente assistindo aqui, ó, gente, manda um olho para o pessoal que quer montar o seu negócio de tamparia. Incentiva eles aqui, fala que realmente é um negócio lucrativo. Eu quero ver você ganhando dinheiro com comunicação visual este ano ainda. Tem muitos eventos vindo por aí. Tem, acredito, que muitos lugares com construção perto da sua casa, decorações, gente. Ó, se você pegar um arquiteto ele vai te armar de paixão e saber que você vai poder botar a foto que ele quiser com o desenho, com a letra, com a informação que ele quiser. Seja ele para colocar fotografia, seja para comunicar tipo uma saída, que seja um cantinho de churrasco. Tem muitas aquelas frases engraçadas, né? O pessoal coloca, adora frases de churrasco. Então, MDF está aqui. Olha só que lindo, gente. Está maravilhoso. Está aqui. Vamos partir para estampar aqui em série várias estampas aqui. Então, eu trouxe aqui. Obrigado aí. Deixe nos comentários seu telefone com o DDD ou acesse compactaprint.com.br ou ligue 0800-666-0000. São quatro zeros, tá? 0800-666-0000. Fala, assisti a live do Cris, gostei da ideia do MDF e o que é melhor? Essa máquina estampa sua MDF. Estampa um monte de coisa. São mais de 50 itens que essa máquina estampa e por isso que esse conteúdo só a Compacta Print é a única empresa que traz conteúdo rico como esse e tirada de dúvidas ao vivo todas as terças-feiras para você aprender a tirar mais proveito de um produto, tirar todas as suas dúvidas e chegar aí na sua casa sem ter problema. Falar, opa, eu não vou errar nenhuma no MDF a partir de agora porque eu assisti a live do Cris e eu sei fazer azulejo agora. Sei fazer MDF, sei fazer camiseta, sei fazer um monte de coisa que a gente já mostrou aqui. Tem muitos vídeos. acesse o canal do Compacta Print no YouTube. Tem muito conteúdo lá. Investe tempo e conhecimento, gente. Às vezes você passa das 5 da tarde à meia-noite e vai assistir o conteúdo de internet, TV, seriado, reality show, mas acha que uma live de 30 minutos como essa para ensinar você a estampar um produto específico na sua prensa para você ser o melhor no seu ramo e não errar que é errar o custo ali que vai ter para a sua empresa está aqui na Compacta Print. Seja bem-vindo, assista o nosso canal, guarda o nosso canal da Compacta Print, dá aquele inscrever lá que vamos ficar felizes. Então, a próxima arte aqui é vou fazer esse Sonic. Olha só, esse Sonic é bacana, viu? Vou dar a volta aqui. Vou mostrar para vocês. Olha só. Olha essa impressão. Vou passar para o pessoal do Instagram primeiro ver aqui, ó. Sonic Time. Telinha do cinema aí, ó. Olha só, que legal. Temos aqui uma impressão muito bem feita. Legal, né? Olha só. E vou colocar aqui e vou fazer a mesma história. Deixa eu ver se eu não perdi minha tesoura por aqui porque eu perco tudo. Opa, não me apontei minha tesoura. Vou dar uma volta aqui para procurar. E aí, achei. A parte de trás é o lado fosco, o lado brilhoso fica para frente. Vou recortar dois pedaços aqui de fitas, né? Aquela outra fita acaba perdendo a cola, não dá para reaproveitar. Então, deixa de, às vezes, ficar com economia burra ali porque se você for fazer a segunda etapa com uma fita reaproveitada, pode ser que ela escape do produto e aí você vai ficar ruim de centralizar de novo o desenho. Se você tentar centralizar o desenho de novo para estampar a parte de trás para não ficar no ar, ele vai ficar com efeito fantasma porque você não vai colocar o papel na mesma posição. Por isso que eu estou prendendo assim. Vamos supor, se fosse o certo mesmo, é prender lateralmente e também na parte de cima, em cima e embaixo, para não ter o risco do papel se movimentar e ficar torto, tá bom? Então, vou pegar aqui mais um, vou colocar aqui e aí, eu vou achar já a posição dele aqui porque ele já está um pouco maior, então, para mim, está o que faz aqui. Se eu vou colocar mais para cá ou mais para lá, eu fiz uma arte um pouco maior pensando exatamente nisso. Se tiver perguntas aí, mandem sua pergunta de estamparia, sugestões, mesmo que vocês estejam assistindo em outra oportunidade, o Cris ainda está aqui na compacta todos os dias para ver exatamente as redes sociais e ver os comentários da galera aí e tirar e responder com o maior prazer todas as suas dúvidas que vocês tiverem. Se você ligar na compacta print e quiser exatamente comprar o equipamento, é só falar para o seu consultor, olha, via live lá do Cris no Facebook ou no Instagram ou seja, no próprio YouTube da compacta print e eu quero exatamente tirar mais dúvidas. O seu consultor, tudo que eu estou explicando aqui, vai saber explicar também, tirar suas dúvidas, indicar fornecedores desses produtos aqui e te passar sempre o melhor respaldo e se possível, já fala assim, ó, deixa eu falar com o Cris lá. O Cris já vai com o maior prazer te atingir também e conversar com você, viu? Nós temos um showroom aqui na Sé, no centro de São Paulo, quem quiser fazer uma visita, aqui do lado da saída do Poupa Tempo da estação da Sé, do Betrô, então vem assistir aqui, aliás, vem exatamente fazer uma visita aqui, tomar um cafezinho, conhecer a loja, que você vai ver que vai valer a pena, não tem aí, às vezes, muitas lojas com produtos ali, vou colocar exatamente essa palavra, uns produtos chineses aí, que você vai ter problema com equipamento rapidinho, você não vai ter peça para trocar. Compacta Print é a única do mercado, meu amigo Sgar, que tem exatamente o selo do Inmetro, única do Brasil com o selo do Inmetro e também 10 anos de garantia na sua prensa plana, olha só, é a melhor garantia possível. Quem aí conhece, pede para o seu consultor mandar um vídeo aí, nós temos um teste até do Edson Cortes, nosso chefe aí, presidente da Compacta Print, tacando uma prensa dessa de cima ali de um, como é a nome? Da empilhadeira e ela estampou a camiseta lá no chão e tacou uma lá de cima também dessa xinguinha aí, antes não botou tudo, foi bem engraçado. Mas veja aí, porque a ideia é você levar o equipamento de confiança para a sua empresa, para o seu negócio e aqui é a Compacta Print. Você já conhece a marca, sabe, é qualidade garantida. Então, essa espessura aqui, a Cassio está perguntando, qual a espessura desse indécio? Esse é de 6, tá bom? Esse é de 6 milímetros. Se eu não olhar conferir aqui, é esse mesmo. Esse é de 6 milímetros. Principalmente, um de 4 milímetros, de 2 milímetros, que são mais finos, você precisa fazer desse jeito aqui, viu Cassio? Que vai dar certo, viu? Repete, por favor, pressão, tempo e temperatura. Vamos lá de novo, vamos tampar aqui. prendi o papel, 200 graus, 30 segundos a primeira etapa, confere? 200 graus, 30 segundos a primeira etapa e vamos lá. A pressão é média leve. Você vai ver aqui que ela vai encostar, mas não está igual a pressão de uma camiseta, tá? Ela está bem mais leve do que o normal. Então, eu vou centralizar aqui exatamente a madeira, não posso colocar nem muito turco, nem muito para lá. Coloquei ela aqui, vou fechar, 30 segundinhos, apertei o botão e é só esperar a mágica acontecer. Neste momento, tecnicamente, está acontecendo o que? A tinta que está no papel está evaporando e fundindo a superfície do MDF, certo? Então, ele está saindo do papel e do próprio produto. A importância de usar papel sublimático também é que o papel sublimático garante melhor transferência do desenho e a tinta não sobe, não passa entre o papel e sai por cima não, viu? Fica a dica aí. Então, está tudo certo, o Lorenzo Martins, obrigado, gostou muito, o Lima, a Patrícia já deu feedback e obrigado também por assistir. Então, barulhinho, aperto o botão verde, subo aqui a minha prensa e bora para onde? Para a segunda etapa. Vamos virar aqui. vou botar aqui no meu dedo porque está bem quentinho, gente, e vou estampar agora a parte de trás dela. Gente, tem água aqui, você não tem noção, tem água mesmo, você vai ver que vai sair um vapor aí, se você tiver que a internet boa, vai dar para ver o vaporzinho aí da própria impressão que vai subir aqui. agora, segundo tempo, 20 segundos, 20 segundos, 200 graus, tá bom? Primeiro tempo com ele virado para cima normal, 30 segundos, e depois a segunda etapa para evitar aquele encanoamento dele, ou ele ficar torno assim como você entender, é exatamente só 20 segundos, tá? Então está subindo um vaporzinho aqui e você está assistindo aí e vendo como é bacana. Então, olha só, tá? Tem que sair um vaporzinho agora que deu para ver direitinho. Deixa eu pegar minha luta de novo e vamos lá. Será que deu certo, gente? Gente, ao vivo é ao vivo, vocês sabem como é, né? Então vamos ver. Tirei aqui, vou pegar minha arte, vou pegar aqui, vou virar para vocês, será que estou enquadrado aqui? Não sei se eu estou saindo ali. E aí, eu posso levantar e ó, ó, vamos lá. Tem uma plaquinha aqui, gente, do Sonic, linda, 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 linda. Primeiro agora eu vou mostrar para a galera do Facebook, olha só, que top. Linda, né? E para o pessoal do Instagram também agora, olha só, que linda ficou. Vou deitar a mão e pegar aqui, vou pegar do ladinho para você ver os acabamentos. Olha que top, todos os cantos, ficaram maravilhosos, que está bem estampadinho com este produto aqui, certo? Olha, tem até um brinco aí, que dependendo da sua câmera aí você vai pegar o brinco. Olha que legal. Então, vale muito a pena trabalhar com esse tipo de insumo, ele é um tipo de estama que fica perfeiturado muito tempo ali, claro que você vai ficar lavando, ou talvez mergulhando de mergulhando ali na água, porque madeira exatamente absorve essa água, olha só o papel como ficou, ainda tem um desenho aqui, está vendo? Mas você não vai aproveitar, não passa isso. Não tem mais desenho para vir para cá agora, nada de pegar a próxima madeira e fazer igual. Então, essa é a maneira que você vai fazer para você pegar e colocar todas as suas molduras, seus produtos dentro, porque aí você vai dar uma valorizada no seu produto. o que a pessoa vai fazer uma placa dessa, né? A pessoa talvez não saiba o que faça, vai deixar em algum lugar, sei lá, ela quer botar na parede. E aí você pode comprar só essa ripinha de madeira aqui, na cor que você quiser, ou pintá-la depois. Eu acho que isso aqui dá para fazer muita coisa anal e vai ser muito mais barato do que você comprar a pronta. Essa é a minha opinião. Até posso fazer um videozinho depois para vocês ensinando a fazer. E aí ele tem um ângulo aqui, gente, que exatamente é o ângulo secreto de corte. Se você pegar uma madeirinha como essa e fazer esse corte diagonal nas duas pontas, pegar uma ripa gigante, cortar, 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 é só você montar depois os seus quadros por conta própria. E aí tem esses grampos de madeira que são bem fortes aí. Se você quiser também comprar um grampo desse, acho que já uns 50 reais você comprou mais ou menos. Mas tem aqueles profissionais também para você colocar. Mas esse aí já te atende porque essa madeirinha aqui não chega a ser tão dura não. Levanta ali os grampinhos, que aqui tem os grampinhos para você prender, e já coloca esse MDF dentro. prende, prende, e olha só, vamos aí, vamos te mostrar aí as duas obras de arte que fizemos hoje para você aqui em MDF. Para você ver a questão da fotografia, para você ver a questão aqui do objeto, como fica, olha só, muito bonito, vou chegar bem pertinho aqui para você dar uma olhadinha, vamos ver se você vai olhar aqui, você é do Instagram também, olha só, que legal a qualidade dessa impressão, vou trocar de mão aqui para o pessoal agora do Instagram, é o Sonic, e aqui o pessoal vê a mel, olha só, que legal, muito boa a qualidade, está vendo? Num produto como esse, claro, se você falar assim, Cris, mas quanto que eu venho num produto desse? Você hoje vai comprar um A4 como esse, numa bagatela, desse aqui um pouco mais grosso, talvez de 8 até 10 reais, porque a gramatura dele é um pouquinho mais grossa do que o normal, coisa que você vai pagar um pouco mais barato conforme ela fica mais fina e menor, seja ele menorzinho assim desse tamanho, também tem, que é o A5, que dá para fazer duas artes por folha, A4, ou esse que é o A4 que gasta a folha toda, ou o A3, que é esse aqui, que vocês já viram no começo aí, olhem só, que legal essas estantas que tem aqui. Então, espero que vocês tenham gostado da transmissão de hoje, hoje foi uma transmissão bacana, explicando para vocês sobre um produto legal aí, que é recomendação de vocês, então continue a recomendar para nós aí os temas das lives, o produto que você quer ver estampando, se você tem dúvidas sobre o produto, mande para nós aí, e realmente vai ficar legal estampar aqui para você, vai ser um prazer tirar essas dúvidas sobre esse produto, afinal, o Bacta Print tem muitos produtos para se estampar, e me seria um maior prazer trazer para você até as dicas e os conselhos para você não ter desperdício aí, e você que está assistindo pela primeira vez, investir com segurança e quem sabe esse seja o seu carro-chefe da sua empresa aí, olha só que legal. Então obrigado, abraço do seu amigo Cris, até terça-feira que vem, deixe nos comentários a sugestão do próximo tema de live aí, um forte abraço, tchau para a galera do Facebook primeiro aqui, que daqui a pouco eu vou encerrar também para a galera do Instagram aqui. Se tiver perguntas ali, deixe no direct ou um mensagem de Gira Compacta Print, obrigado e fui! Valeu! Encerramento.